Já me perdi, tentando me encontrar Já fui embora, querendo nem voltar Disso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fizemos certa, agora vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sinto o meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não falo não Acharei maris e frios, mas não acordo não Sempre não me perdi, é bruto, mas é cocair Porque Deus me fez assim, fora de mim Deixa minha fé virar, sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, fora de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito moda na minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber se o que me faz bem Algo furado, não me entretei Com o bíblio e macho que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não falo não Eu chorei maris e rios, mas não falo não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é cocair Porque Deus me fez assim, fora de mim Deixa minha fé virar, sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, fora de mim 饅 Amém Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau.